Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, hoje vou montar o meu suporte para o telemóvel que veio com o meu kit da bicicleta elétrica, não percam, hoje aconteceu mais um contratempo, mas vamos acompanhar isso já, por isso roda aí a intro e vamos para o vídeo, até já! Bem, vamos aqui montar o suporte da Geeko, o nosso kit, porque este suporte que eu tenho aqui não é muito viável para andar com o meu telemóvel a gerir aqui o motor e o controlador, vamos tirar o que temos aqui, ok, saiu, vamos, Vamos abrir aqui, portanto, é este, parece ser simples, não é muito frágil, mas vamos ver como é que fica, ok, apertamos aqui, Isto falta aqui uma peça já, pois isto aperta onde? Como podem ver devia ter aqui uma porca, não tem, não tem, e na caixa não vem a porca, Maravilha, portanto, isto está praticamente inactivo, a não ser que dê para usar, com um bocadinho de sorte, vai dar para usar a do meu antigo suporte, Ainda que sorte, é mesmo isto, pronto, vamos ver como é que isto está, pronto, abre-se assim, vamos pô-la, aqui o parafuso, É mesmo dos chineses, mas não é que não vai dar, não vai dar por conta da grossura aqui do, do meu, Não, já está apertado no máximo, não entra aqui dentro, pois é muito largo, Porra aí, já posso escrever para a Geek, isto não funciona, Mais um contratempo, isto parece que está aqui, isto não está nada bem, Eu vou ver melhor na caixa, se tem aqui alguma coisa perdida, mas, não, Ah, está aqui, ah, está ali debaixo, está aqui, estava ali debaixo, caído, E agora, está aqui, ah, está aqui, ah, está, vamos ver isto aperta. Já está, e, cinco estrelas, agora sim, E agora vamos a esta parte, a porta-seporte. Ok, tem que entrar aqui, primeiro, ok, já está, ah, impec, impec, ok, impec, acá está, ok, ok, vamos só mostrar um bocadinho melhor, ok, assim abre, depois a gente está bem, vamos só pressionarmos e fecha, vou ter se calhar ali um ajustezinho, agora vamos ver, vamos ver que está bem nova, como é que isto fica. Entretanto, já me esquecia de colar aqui esta parte, falta a lei móvel não derratar, vamos tentar pôr isto assim, aqui direitinho. Assim, só com uma malta a ser mais complicada. Acho que assim parei, agora vou tirar assim devagarinho, para vermos se isto fica, esta parte esta aqui sai fora, por algum momento, vai sair do lado, tem problema que se quiser sair, põe-se para subir daquela parte, acho que é tudo, tudo aqui mais, aqui esta, esta, acho que fica mais ou menos direito, aqui, agora ficou torto, não está, devia ter apertado isto mais. Pronto, e vamos testar agora então aqui o telefone, para ver como é que isto fica. aqui, vamos aqui pôr o telemóvel, vamos abrir isto ao máximo, isto, é só encostar e ele aperta logo. Este telemóvel é só para demonstração, ok, não sei, mas aqui, já consegui afinar aqui um bocadinho para ele não agonar tanto, isto está em bocado, isto está em bocado, cá está, o nosso display que vai ser o nosso telemóvel, hoje eu vou filmar um bocadinho também outro vídeo. Já sabem pessoal, preciso de comentários, tá aí, se gostarem, se querem acompanhar o canal, façam subscribe, subscrevam o canal, aquele likezinho, do costume, e vamos continuar com estes vídeos, eu estou com um problema, agora aqui nos desviadores, está cá certo, nem tanto o de trás, é mais vale a pena, eu reparei que estava solto, porque fazia barulho quando eu andei e isto não está com muito bom aspecto, não sei se vou ter o lá mesmo ao mecânico, vamos ver, eu vou tentar dar um toquezinho, nem sei sair de filmar, tenho receio que isto ficou a mão a mão, e aqui atrás, também está a fazer um ruidozinho quando eu uso, mas bem se aguentando, vamos ver. Portanto, já sabem, fiquem atentos aos meus próximos vídeos, fiquem por aí, até logo.